Alô Quero um passinho debochado, debochado Tá pesadinha debochada, debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá vindo chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero um passinho debochado, debochado A pesadinha debochada Ela dá aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá vindo chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho debochado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche É no passinho debochado, debochado Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá vindo chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado É no passinho debochado, debochado A pesadinha debochada Ela dá aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá vindo chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche Na pesadinha do deboche Obrigado.